Bom dia, graça, misericórdia e paz. Alienados, não sofremos com os que sofrem na dificuldade. Informados e mesmo assustados, precisamos manter a serenidade. Sem serenidade, nós nos juntamos aos que apedrejam Estevão. Sem serenidade, antes perseguidos, nos tornamos os braços de ferro da opressão. Sem serenidade, inventamos coisas para mostrar que está certa a nossa teoria da conspiração. Sem serenidade, defendemos a verdade com raiva, grito, coice e palavrão. Sem serenidade, somos parte do problema, não da solução. Sem serenidade, esquecemos a graça e o Evangelho perde a razão. Sem serenidade, zombamos nós mesmos da divina revelação. Com serenidade, conjugamos firme indignação com destemida compaixão. Com serenidade, damos a face, se for necessário, para outro bofetão. Com serenidade, seguimos Jesus pelas vias da cruz e da ressurreição. Com serenidade, sobrevivemos às notícias trágicas sem cair em depressão. Com serenidade, afirmamos que o mais importante é o amor, que vai além da mera declaração. Com serenidade, mantemos a fé que nos enche de confiança e alegria, apesar da confusão. Com serenidade, mesmo que contra tudo e contra todos, ficamos firmes na esperança, mesmo seguindo na contramão. Jesus não nos chama para tornar mais funda a trilha da maldade. Jesus nos empolga para cantar e viver a graça e a paz em amor e verdade. Bom dia para você. Com graça, misericórdia e paz é aqui o desejo do Israel Belo de Azevedo.